Música Será possível reunir em um único texto o melhor do jornalismo e o melhor da literatura? A revista Proa, produzida pelos alunos do curso de comunicação social da Universidade Federal de Santa Maria, se propôs a trabalhar este desafio. Ao meu lado estão os subeditores Camila Baideck e Marlon Dias. Marlon, como surgiu a revista Proa? Bom, essa revista surgiu na verdade em 2010, no final de 2010, como um projeto da disciplina produção gráfica, que era ministrada na época pela professora Viviane Borelli. O nosso desafio era fazer uma publicação, um projeto gráfico e editorial, de uma revista, catálogo, de algo para entregar o projeto. E nós pensamos, juntamos um grupo que também na época fazia jornalismo literário, uma outra disciplina complementar, ministrada pelo professor Paulo Roberto Araújo. Pensamos, por que não fazer uma revista em que a gente pudesse publicar os textos produzidos na disciplina? Porque até então a gente produzia alguns textos no estilo literário, no estilo jornalismo literário, mas não tinha onde publicar, onde disponibilizar. E esses textos ficavam restritos a nós, aos colegas e ao professor. Então surgiu o projeto, nós fizemos, desenvolvemos o projeto gráfico e editorial, apresentamos no final da disciplina. E aí surgiu, então no ano passado, 2011, a ideia de seguir nesse projeto, tentar conseguir recursos e viabilizar a revista. Então, durante todo o ano passado, nós trabalhamos aprimorando algumas coisas, tentando adaptar o que a gente tinha de material. E fizemos a revista, terminamos, fechamos ela em dezembro de 2011 e esperamos esse ano, início desse ano, para lançar, que foi agora em maio o lançamento ali no Botequim. E nesse surgimento, por que o nome Proa? Bom, a gente pensa que o jornalismo literário, ele pode ser como uma viagem. A gente pensou em fazer uma revista em que o leitor pudesse embarcar com a gente. E daí veio várias ideias referentes à viagem, alguma coisa que remetesse uma viagem. No meio disso tudo surgiu uma viagem marítima. Ok, vamos fazer algo com viagem marítima. E Proa é um nome pequeno, é um nome de destaque, é a parte dianteira do navio, é algo que a gente enxerga primeiro, né? E a gente achou sonoro também. Então, colocamos, ok, a Proa vai ser o nome da revista. E a partir de então, toda a linha editorial seguiu essa metáfora marítima. Tanto que as editorias seguem esse nome. Por exemplo, o expediente é a tripulação, o índice é o sumário, rotas são as reportagens, perfis a bordo, que são pessoas. No final, quando a gente dá sugestões, é o desembarque. Enfim, é essa linha que a gente segue. Camila, qual o porquê do interesse da revista no jornalismo literário? Bom, como o Marlon já falou, a gente teve esse interesse, porque vários alunos da turma cursavam a disciplina em 2010, ou estavam cursando, ou ainda cursariam, mas tinham esse interesse, esse gosto pelo jornalismo literário. E porque não tinham de visibilizar essas produções que eram feitas, né? Ficava muito restrito aos monitores, ao professor Paulo e aos colegas. E eram produções realmente muito boas, de uma qualidade muito boa. E a gente queria que isso fosse, né, viesse à tona, fosse mostrado para o público. Então é por isso que a gente resolveu criar a Proa. Fique então essa dica de literatura. Você está convidado a embarcar em uma viagem pelo jornalismo literário e mergulhar em textos que cativam e ao mesmo tempo são expressivos. A Proa é um novo formato de revista que está surpreendendo seus leitores. Agora é a sua vez de conferir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho